Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas do canal Guru da Matemática e em uma parceria com o canal Getuspe, nós vamos resolver 35 questões de matemática e raciocínio lógico do concurso do TJ São Paulo de 2015 da Banca Vunesp. Não deixem de visitar o nosso canal youtube.com barra gurudamatemática. São mais de mil vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Hoje nós vamos ver a nossa 26ª questão, que é do cargo de estatístico judiciário. Três dados são lançados simultaneamente. A probabilidade de que saiam dois números pares e um número ímpar é... Então pessoal, nós sabemos que um dado tem seis números, metade deles são pares, e metade deles são ímpares. Então a chance de sair um número par, quando eu jogar um dado, é de um meio. ou três chances em seis, simplificando dá um meio. Eu tenho 50% de chance de sair um número par ou um número ímpar. Mas ele quer que saiam dois números pares e um ímpar. Então pessoal, vamos supor que no primeiro dado saia um número par, no segundo dado também saia um número par, e no terceiro ímpar. Então a chance de sair outro par aqui no outro dado também é de um meio. E de um número ímpar também é de um meio, já que são três números ímpares. Um, três e cinco. Então pessoal, aqui vejam que é uma possibilidade. No primeiro dado par, o segundo par e o terceiro ímpar, já que ele quer dois pares e um ímpar. Só que aí pessoal, a gente multiplica porque são os três ao mesmo tempo. Um e outro e outro. Só que aí eu tenho outra possibilidade. Em vez do número par no segundo dado, ser um número ímpar. Então a gente vai somar, porque é outra possibilidade de sair agora par, ímpar e par. E qual é a chance de sair par no primeiro dado? Um meio. Ímpar no segundo? Um meio. Par no terceiro? Um meio. Só que eu ainda tenho outra possibilidade, que é o ímpar sair no primeiro dado. Então, mais uma vez, a gente soma. Porque aí eu posso ter ímpar, par e par. Qual é a chance de sair um número ímpar no primeiro dado? Um meio. Vezes a chance de sair um par no segundo dado? Um meio. E de sair um par no terceiro dado? Um meio. Então, quando a gente joga os três dados, a possibilidade de cada um, a gente multiplica. E como são três possibilidades diferentes desses três dados, a gente soma elas. Então, um meio vezes um meio vezes um meio, vai dar um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo. Somando isso aqui, como temos denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores. Um mais um, mais um, três oitavos. Então, a chance, pessoal, de eu jogar três dados e sair dois números pares e um número ímpar, é de três oitavos. Portanto, a alternativa correta, letra C. Espero que tenham entendido, pessoal. Não deixem de visitar o nosso canal, youtube.com barra gurudamatemática. São centenas de vídeos com resoluções de questões das mais diversas bancas. Até a nossa próxima questão. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima.